o que está rolando aqui? nadinha, ué por que que a nina está assim? deixa eu ver a manu que fez essa maquiagem em você? deixa eu ver parabéns mamá ficou ótima sua maquiagem na nina quero ver depois o resultado, quando terminar tá bom? ok chapa papai eu vou brincar aqui, tá bom fala famílias de férias vamos falar um pouco sobre isso hoje que que é estar de férias mas não estar de férias né? o que que é? ter crianças de férias enquanto você tem que fazer 30 mil coisas ao mesmo tempo pensando em ter que alimentar essas crianças, fazer comida, limpar a casa, trabalhar, criar atividades e tudo mais vamos falar um pouco sobre isso tia Paloma? vamos dar uma olhadinha onde é que está o almoço o almoço aqui ó por que? porque a gente tem horário entendeu? já que a gente tem horário a gente tem que se resolver e a gente vai se virando não é mesmo? é mesmo aqui na a gente tá fazendo uma coisa muito legal, o Paloma e eu porque a gente tem dessas né? minha madrinha de casamento então a gente tem mais liberdade pra fazer isso que é a gente se junta aí pega as comidas da casa de uma, a comida da casa da outra a gente vai fazendo todo dia assim sabe? o que que tem aí pra comer? o que tem aí pra comer? aí vai juntando a gente tá conversando que também passa o tempo mais rápido precisamos e aí conseguimos resolver as nossas vidas não é mesmo? porque tem mais um mês de férias né? tem mais um mês acho melhor a gente não pensar nisso é muita loucura são dois meses de férias são mas e aí? a semana que vem eu volto a trabalhar e aí? e aí? minha mãe não tá aqui e aí? vai ficar na minha casa né? e aí o Brian tá trabalhando e aí? e aí gente? e aí? e aí? não é mesmo? a gente também tem que trabalhar e aí? e aí? e aí? como é que vocês fazem aí? vamos falar sobre isso estamos aqui na Lê Vestido que é na Rua Gaivota aqui em São Paulo é... pra escolher os vestidos das madrinhas já vem algumas hoje aqui pra escolher quais vestidos vão vocês vão conhecer as paletas de cores também de cada uma e... isso é uma coisa que eu quis muito fazer pra elas sabe? pra elas não se preocuparem é... em gastar dinheiro também eu queria muito que elas tivessem bem que elas tivessem felizes que elas tivessem... é... bonitas que elas pudessem escolher e tem esse mimo assim sabe? eu queria muito fazer isso por elas tô muito feliz que a gente conquistou se eu tivesse com a sua paleta de cor que é rosa rosé eu... olha esse vestido prova! claro que eu provo! bora provar! olha lá! a mãe querendo provar a roupa pro vestido de casamento e as crianças aí ó pulando pra lá e pra cá quem trouxe isso? eu! nossa você foi muito esperta eu... eu tô fazendo figurinha pro álbum ah! você tá fazendo seu álbum de figurinha é verdade ai que ótimo sou! aí elas vão se distrair um pouquinho adorei a ideia! arrasaram meninas! as madrinhas vêm junto também pra ajudar né? é! aí divide a... porque a Nina ainda não foca nas brincadeiras de ficar pintando ela fica muito tempo lá então ela faz atividades físicas assim ó... chacoalha, joga pra cima corre... como não pode correr na loja não é verdade? a gente não quer que corra na loja isso aqui não é brincadeira isso aqui não é brincadeira não Nina pode me soltar! pode me soltar! pode me soltar agora! ó... chegou mais uma mãe gente mais uma mãe chegou ai meu Deus olha quem chegou a pituca quem é a pituinha? o Léo o Léo que de bem a gente tá falando hoje sobre vida de mãe nas férias e aí? a vida? tem vida de mãe nas férias? sério! como é que você faz Dasha? como é que você faz? como é que você faz? não faço não faço? não faço meu dia todo dia é um desastre normal essa é a realidade gente a gente vai tentando sorriso no rosto e bora pra frente é isso é isso a gente se diverte também né? a vida continua é e eu acho que o vínculo também nesses momentos fica muito legal entre as crianças e a gente não fica e eu acho eu acho que eles agora enxergam a gente como humanos também né? é é também tem isso as meninas estão ajudando bastante em casa assim, tá bem legal e aí todo dia a gente tira algumas horas pra brincar só pra isso que aí eu não trabalho eu não faço nada chama a gente que é senhor beleza vamos lá ó, hoje de manhã por exemplo elas me pintaram ó um tutorial de maquiagem ai que demais quem tá no instagram viu o vídeo oi tudo bem Igor? oi olha quem tá aí fala oi pro Igor ó ela ficou sem graça é o palco? é que noiva maravilhosa ela sabe a personalidade de todas as madrinhas que ela tem tá vendo? é porque a gente escolhe as madrinhas por quê? porque a gente conhece muito bem ó esse daqui a Paloma experimentou um que eu não sei se foi pro vlog ou se foi pra esse é maravilhoso eu acho que talvez a Ariane escolha essa a cara dela é eu também acho ficou lindo na Paloma só que esse é a cara da Paloma entendeu? Rosa bebê pelo amor de Deus eu sou eu noiva ai gente as regras são pedidas para serem quebradas tá bom? vamos pensar assim a vovó tá com um mais lindo que o outro também Lê a... Nossa, diva. Diva não, é assim mesmo. Olha que diva. Nossa, é muito atriz de Hollywood, não é? Gente, é lindo. Eu também já escolhi uns dois, eu queria um pra se usar o meu amor. A queca me dá muito dor de cabeça. O sapato, ela demorou meses pra escolher. Não, na verdade, eu tava esperando a Dasha. Porque a Dasha tava esperando a Dasha voltar de viagem e a gente foi mais escolher. E aí os vestidos, ela tava com dúvida em dois e ela conseguiu demais. A gente falou que a casa tá indo com dois já, não peça mais, entendeu? Não peça mais. Aí eu já tava sem o N2T, eu fiz o N2T, escolhi, foi você. Qual foi o escolhido? O Liso. Ah, o Liso, o Cadá. Cadá, sim, do Maravilha. É melhor a gente ir embora antes que eles começam a sentir a mais nos lugares, entendeu? Então vambora, já deu o limite das crianças. E o limite da minha paciência também, então bora. Bora pra casa. Você acha graça, né, madrinha? Para de trabalhar, madrinha, precisamos de você em casa, madrinha. E aí, como é que foi lá? Foi legal dos vestidos? Foi, meu, é engraçado, né? Meu, dá uma olhada nos stories. Aliás, meu, muito obrigado à loja que vou te falar, viu? Que arrasso. Foi um vestido mais lindo que o outro, assim. A queca, a gente tava usando a queca. Porque a queca é muito indecisa, a gente não é a pessoa mais indecisa. E ela tava com dúvida entre dois vestidos, maravilhosos, os dois vestidos, né? E aí ela falou assim, ah, e a gente pula outro, então? A gente, não, queca. Foca nesses dois, senão a gente embora não reanda a loja, né, irmão? Nossa, pela voz de Deus. Bom, vou deixar o link aí no primeiro comentário pra vocês conhecerem. Tem coisa muito legal. É lindo. O que vocês estão fazendo? A gente tá fazendo uma festa do pijama. Festa do pijama? Festa do pijama. É mesmo? Uhum. Ah. Ah. Não. Na verdade é festa do arrotar. Vocês vão tentando arrotar? É isso? Tipo assim? Ah. 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 Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Tá. Nessas férias, quem tá sendo sua melhor amiga? Mano. 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 É? E você, Mara? Também tá passando? Nina, Sofia. A Nina, Sofia. E a outra Nina. Ah, e a outra Nina aqui da vila, né? Deixa eu perguntar um negócio pra você, Mara? Você me responde? Não. Deixa eu te perguntar. Ai. Você lembra como é que era quando não tinha Nina? Antes da Nina nascer? Não. Contou? Não. 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 Você lembra como é que era? Não. Não. Você não lembra mais? Não. 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 Você não lembra da parte da sua vida que a Nina não participava? Olha só! Foi boa a minha careita. Hã? 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 Achei incrível essa coisa de irmão nas férias, não é? Tipo, mano, ela uma ri, a outra ri Aí a outra fala, a outra reta É incrível a conexão que elas criam nas férias, né? Eu acho que elas começaram a se dar bem, inclusive, de brincar juntas e tal Naquelas férias do ano retrasado Que a Manu ficou sem escola, sabe? Eu acho que esse tempo que elas ficaram juntas naquela época Foi, assim, fundamental pra elas, pra relação que elas têm hoje Mas nessa aqui a gente tá percebendo uma... Como a Nina já acompanha as brincadeiras, né? Antes era meio tipo a Manu... Era uma boneca da Manu É, ela era uma boneca da Manu Agora ela já acompanha as brincadeiras Ela quer escolher também o que brincar É uma negociação rolando Não, rola discussão, é lógico É, claro que rola, são seres humanos São seres humanos, né? Mas, de qualquer forma, eu tô achando muito bonito assistir isso aí Acontecer, sabe? Esse laço, né? Porque, assim, é muito louco como criança no ócio Não tem ócio pra criança, né? Elas criam, né? Elas estão toda hora criando alguma coisa Criando uma brincadeira, criando uma atividade Criando, 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 criando E a vantagem de ter duas, né? Isso aí, eu sei que tem gente que fala Que era só ter um filho, meu, cada um tem que escolher quantos filhos vai ter, sabe? Mas, assim, pra mim... Eu lembrei muito disso, inclusive foi isso que me fez gravar esse vídeo Pensando um pouco nisso Porque a gente tinha essa coisa de... A Manu ia ser filha única, a certeza Chegou uma hora, né? Certeza, certeza, não tinha dúvidas disso Minha vida tava voltando ao normal, a vida da Nina Porque, realmente, ela muda de vida muito grande com um bebê pequeno, né? Mas, agora que elas já estão grandes e brincando sozinhas Eu consegui já Eu passei a manhã inteira trabalhando O almoço já tá pronto pra elas E elas simplesmente estão brincando sozinhas Eu fiz meu exercício, vou tomar banho agora, sabe? Então, assim, as coisas fluem melhor Tem aquele tempo difícil de bebê pequeno, mas depois... Nossa, é muito bom ter irmão, gente! O que eu tô achando lindo de ver É, por exemplo, uma coisa que eu tinha muito com os meus irmãos Que é assim, só olhar no olho e já sabe o que tá pensando Tipo, elas já estão começando a criar essa coisa Cumplicidade, chamas Quem tem irmão sabe disso, né? Cumplicidade Você olha, tipo, e já começa a rir porque sabe que vai vir alguma... E aí eu vejo elas fazendo isso e eu fazia isso muito com os meus pais Às vezes eu vejo elas até dando uma zoada em mim Ou zoada em a Gabi e tal, tipo, dentro do universo deles Às vezes, às vezes, elas tiram sarro de mim a todo momento A todo momento Tipo, elas estão muito sarristas Tipo, o tempo inteiro Até porque quando eu não tenho o que fazer Você fica... Dá boberol, né? Não dá boberol Todo mundo tem Ah, mas elas estão criando muito, cara E tá muito legal Não é que elas não tenham o que fazer É que a gente tá sem tempo de criar atividades fora de casa Eu acabei de falar Não existe ócio pra criança Não tem, eles inventam Eles pegam, de repente, piscou Elas já estavam brincando lá de arrotar Campeonato de arroto lá em cima Mentira Ai, meu Deus É muito filha do Thiago, cara Não tô acreditando É isso, gente, a gente segue com as férias Um beijo pra todo mundo Deixa o like, comenta aí Fala aí qual é a sua maior dificuldade nessas férias com as crianças Eu quero saber as dificuldades Vamos lá Tem rato de arroto Amor Amor De rato de arroto E aí